Gente, assalto ontem na rua Anatólio Garcia Moreno, no bairro Industrial, aqui na Zona Norte de Aracaju. Põe o vídeo na tela aqui, por favor, pra gente acompanhar o que foi que aconteceu por lá. O vídeo é rápido, é o seguinte, as pessoas passando pelas ruas, a esta mulher que tá com a bolsa, é abordada por esses dois crápulas aí, ó. Abordam rapidamente e também fogem rapidamente. Ninguém sabe pra onde foi, ninguém viu. E infelizmente foi essa situação registrada ontem, por volta de uma hora da tarde, aqui na Zona Norte de Aracaju, em segurança, infelizmente.